Estamos celebrando a Semana Nacional da Família. Hoje, a nossa conversa sobre o significado da vocação matrimonial e o amor na família é com mais um casal. Para isso, eu converso com Luiz Marcelo e a Fernanda, um casal de catequistas da cidade de São Gonçalo, na Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos! Bom dia, para a sua bênção. Deus lhe abençoe. Que coisa boa falar com vocês na manhã deste dia. A alegria é toda nossa estar aqui com cada um de vocês, partilhando um pouco, testemunhando um pouco da nossa vida e vocação. Amém. Antes de nós falarmos sobre o sacramento do matrimônio, sobre o amor na família, eu queria que vocês contassem um pouco como surgiu essa família, como vocês se conheceram, como vocês decidiram constituir essa família que hoje vocês têm. Apesar de sermos sempre na mesma Arquidiocese, o tempo de Deus não é igual ao nosso. Então, nós fomos nos conhecer bastante tempo depois, hoje na nossa paróquia. o Luiz Marcelo estava produzindo um retiro quaresmal para todos se prepararem para esse período e eu fui participar desse retiro quaresmal lá. Nós nos conhecemos, nos aproximamos, nos tornamos amigos, ficamos partilhando sobre a nossa história, a nossa vida, até mesmo dentro desse processo do retiro quaresmal, fazendo uma reflexão, uma partilha. E assim ficamos durante um ano nessa partilha e aos poucos fomos compreendendo esse sentimento que foi amadurecendo em Deus, diante de tudo que nós estávamos vivendo, né? E aí nós decidimos iniciar o nosso período de namoro, logo depois desse um ano de partilha, de conversa. E namoramos por dois anos. Nesta época, o Padre Demétrio, aqui da nossa Arquidiocese de Niterói, nos acompanhou desde o início, né? Nos dando a bênção do namoro. E nós ficamos namorando por dois anos. Fizemos todo um processo também de discernimento durante esse tempo, né? Compreendemos através das nossas histórias o quanto Deus cuidou de nós, o quanto Deus nos preservou. E era o momento que Deus tinha escolhido para nós nos encontrarmos. E aí nós decidimos a nossa união, né? Que coisa boa, que graça de Deus, né? Esse encontro fraterno que Deus proporcionou na vida de vocês. Vocês estão casados há quantos anos? Quatro anos. Quatro anos. Nesses quatro anos, que são poucos, mas que... Como vocês definem? Cada um de nós recebemos uma vocação. Eu, por exemplo, recebi a vocação ao sacerdócio. Eu tenho seis anos de padre. E nesses poucos anos, a gente vai aprendendo um pouco a definir a nossa vocação. Como vocês, casados há quatro anos, podem definir a vocação matrimonial? Então, padre, nós conversamos e partilhamos muito e eu poderia dizer que a vocação matrimonial, nós definiríamos a vocação matrimonial como a concretização daquele versículo belíssimo da primeira carta de São João, que diz Deus é amor. Então, nesses quatro anos, a gente tem experimentado esse amor de Deus derramado em nossa vida, na nossa história. E, de certo modo, nós queremos partilhar isso para o mundo, partilhar para quantos puderem nos ouvir. Que, de fato, quando Deus chama um homem e uma mulher para se unirem em matrimônio, mais uma vez ele está dizendo para todo mundo, eu sou o amor. E manifesta esse amor através do matrimônio, manifesta esse amor através de vocês, desse casal, sendo um sinal concreto desse amor para todo mundo. É assim que nós enxergamos o matrimônio, é assim que nós enxergamos esse chamado que nós recebemos de Deus. Amém. O amor é a base, o amor é, de fato, o fundamento da união entre o homem e a mulher. Mas, nesse encontro de almas, nesse encontro de corações, nesse encontro de duas pessoas que são diferentes, que, por vezes, têm pensamentos diferentes, Deus os une num só propósito. Mas nós sabemos, Fernanda e Luiz, que não é fácil. Não é fácil viver uma vocação, ser fiel a um sacramento. O sacramento é um sinal de Deus em nossa vida. Nesses quatro anos de vivência sacramental, quais os maiores desafios que vocês enfrentaram? E onde vocês buscaram força para vencer tais desafios? É verdade, padre. E isso que o senhor falou mesmo, são desafios, né? Que já se começam desde o início. Para nós, nós costumamos dizer que nós iniciamos na doença e na saúde. Porque nós casamos no período da pandemia e nós pegamos o COVID, né? Tivemos esse problema de saúde. Então, esse foi o nosso primeiro desafio. Foi um período difícil, né? Na enfermidade. E nós ficamos isolados durante um tempo, né? E tínhamos acabado de nos casar. Então, para nós, foi um período de muita paciência. Nós entendemos que, nesse momento, né? Nós estávamos precisando nos recolher com paciência, com amor. Cuidarmos um do outro, porque só podíamos ficar nós dois em casa. As outras pessoas não podiam nos visitar. Então, nós não começamos o casamento com muitas visitas, né? Por conta desse problema. Foi um início bem autípico, né? É, padre. Foi sim. A gente costuma até dizer, né? Que nós começamos pela parte da saúde e da doença, né? Mas louvamos a Deus por isso, porque isso nos fortaleceu muito no início, né? Porque nós aprendemos também esse tempo. De nós nos recolhermos, olharmos um para o outro com carinho, com paciência. E um outro desafio também que nós experimentamos, que ao longo do tempo, né? Temos experimentado, é conhecer a cultura do outro, né? A história da criação do outro. O outro vem com a sua história, né? Com a sua criação. Nós vamos ao encontro dele com a nossa criação. E tem que haver, sim, um renunciar, né? Um querer compreender, um abraçar de amor. Para compreender a história da outra pessoa. Isso também é um desafio diário. Então eu quero agradecer pelo testemunho de vocês partilhando conosco na Semana Nacional da Família. Que é muito importante a gente ouvir o testemunho de casais. Para também iluminar e impulsionar novos casais a abraçarem também essa jornada tão bonita. Eu queria finalizar a nossa entrevista pedindo que vocês pudessem dar conselhos. Olha só. Dar conselhos a quem está iniciando a vida matrimonial. Vocês são uns bebês ainda da vida matrimonial, né? Mas que conselhos vocês poderiam dar aos jovens que estão abraçando a vida matrimonial? Então, padre, nós, assim, usando a parafase dentro de São Paulo, né? O que de graça a gente recebeu, de graça a gente partilha, né? O padre que nos acompanhou, o padre Demetrio, ele nos deu um conselho e ele disse, olhando bem nos nossos olhos, né? Durante toda a vida matrimonial de vocês, nunca se esqueçam de que vocês são amigos um do outro. E essa amizade é uma amizade que tem como fonte o próprio Deus. Então, ele nos dizia e nós damos esse conselho, né? Sejam muito amigos de Jesus. Muito, muito amigos do Senhor. Amigos de Maria Santíssima. E, como consequência, amigos dessa pessoa que está do seu lado, né? A Fernanda é minha melhor amiga. A Fernanda é minha confidente. A Fernanda, ela é o meu porto seguro. Então, eu não tenho medo de dizer que a minha esposa é minha maior e melhor amiga. Então, isso seria um conselho, né, amor? E a gente aprendeu, né, com o padre Demetrio também, advindo desse conselho que ele nos deu no dia do nosso casamento, a nós também trabalharmos a escuta, né? O conhecimento de si mesmo, o conhecimento do outro, a acolhida, a empatia, a gentileza e, principalmente, né, padre, a transparência e o diálogo, que é muito importante, alimenta todos os dias um pouquinho, alimenta essa relação de confiança, que é a estrutura dessa amizade, que é o amor consolidado pelo sacramento do matrimônio. Então, isso alimenta no dia a dia a confiança, a relação de confiança, de caminhada, de suporte de caminhada um com o outro. E a vida de oração, né, coroando isso tudo, né, nosso Senhor com a vida de oração, para que o Espírito Santo sempre esteja junto conosco, nos renovando e nos ajudando com sabedoria. Amém, amém, que graça, que conselhos, viu? A amizade no matrimônio, olha só, isso é fundamental. Nós precisamos ser amigos e a esposa e o esposo precisam ser melhores amigos, não é isso? Luiz, Fernanda, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa Família de Amor. Espero em outros momentos também encontrar vocês e partilhar um pouco sobre essa vivência tão fraterna e tão amiga. Que Deus abençoe. Amém, padre. Coisa boa. Tchau.